Música Música Nós cremos que é possível passar pelo que estamos passando, não necessariamente sozinhos, é possível suportar o que estamos vivendo, porque não estamos só. Eu creio que nós podemos enfrentar toda e qualquer dificuldade, porque sabemos que somos uma unidade. A palavra de Deus diz que aquilo que eu estou sentindo agora, necessariamente, não estou sentindo só. A aflição que eu estou sentindo agora, necessariamente, não é a aflição que sinto só. Outros irmãos também estão passando pelos mesmos problemas. O apóstolo Pedro diz que é isso que forma a unidade da igreja. Dores semelhantes, alegrias também semelhantes. Nós estamos fazendo uma jornada juntos. Alguns estão em algum canto do país, outros estão em outro canto do país, outros estão até fora do país. E enfrentando situações iguais. A apreensão, o medo, nunca foram estranhas à igreja. Tanto é que Tiago diz que esse tipo de situação fornece para pessoas, para mim, para você, um conteúdo, uma ressignificação. Ou seja, são sentimentos que são ruins, mas que com o envolvimento e a leitura correta, elas vão transformando em coisas boas. Não se sinta desesperado. Nós estamos juntos. Nós estamos passando por essa situação juntos. Às vezes, vai ser necessário gritar. Vai ser necessário dar um grito. Vai ser necessário dizer, chega. Às vezes, vai ser necessário dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Vai ser necessário dizer, Deus, por que está dormindo? Ou, Deus, onde estás que não ouves a minha oração? Ou, desperta, ó Deus, tu que dormes? Ou, até quando o Senhor vai ver que a situação está ruim e não vai tomar nenhuma iniciativa? Todas essas palavras foram ditas por homens e mulheres de Deus. Até o próprio Jesus disse, Senhor, onde estás? Por que me desamparaste, meu Pai? Há momentos que vamos querer desistir. Vamos dizer para a nossa alma, lembre-se dos dias de misericórdia de Deus. Lembre-se dos dias em que as coisas funcionaram. Nós vamos dizer para a nossa alma, lembre-se, lembre-se, lembre-se. Traga à memória as coisas que dão esperança. Mesmo com os dentes arrebentados por pedras. Nós vamos chorar? Nós vamos entrar em desespero? Nós vamos proclamar uma angústia, uma dor, um desejo de vingança? Ou um grito por justiça? Isso faz parte da vida. Mas também faz parte da vida entender que na trajetória que nós estamos vivendo e por tudo quanto nós estamos passando, nós não estamos sós. Não porque Deus se faz presente junto com a sua igreja, de uma forma mística e poderosa. Não, não é somente isso. Mas porque há outros que intercedem por você. Há uma experiência de intercessão acontecendo no mundo. Muitos irmãos e irmãs estão sendo levantados pelo Espírito Santo para interceder por pessoas anônimas que estão sofrendo nesse exato momento. Gente que pensa que está só, mas o Espírito Santo sabe que ela não... O Espírito Santo providencia e o Espírito Santo sabe que ela não está só. Você precisa entender que você não está sozinho, que você não está sozinha. A sua angústia, a sua dor, aquilo que você está enfrentando agora, ela não necessariamente precisa passar-se por ela sozinha. Há quem está chorando por você, que são pessoas anônimas, que o Espírito Santo chama no meio da noite. Eu mesmo tenho experiências de que o Espírito Santo, quando me convoca para a oração, ele me dá imagens, me dá pessoas que eu não sei quem são, nem sei onde estão. Não consigo ouvir suas vozes, mas consigo ver as lágrimas, consigo ver o seu desespero e intercedo por elas. Agora, nesse exato momento, há homens e mulheres espalhados pela face da terra, todos os lugares da terra, que estão ajoelhados, em jejum, intercedendo pela igreja que está sendo perseguida. Você é igreja e é provável que você também esteja sendo perseguido. Ou perseguida. Você não está só. Nós somos uma corrente, nós somos uma unidade de gente espalhada por todos os cantos. Gente que é tocada por Deus para orar e interceder por você. A minha mensagem é que você não desista. Muito pelo contrário. Enquanto você carrega a dor, o fardo, a tristeza e a angústia e tantas outras dúvidas na sua cabeça, você não esqueça de interceder por mim. Não esqueça de interceder por outros irmãos, por outras irmãs. Gente que está agora passando pela dúvida da vida, pela dúvida da morte, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai ser o seu destino. Há quantas meninas agora e meninos que estão sendo sequestrados de seus lares. Quantos jovens estão sendo agora violentados. Quantas mães não vão receber notícia de seus filhos. E quantos esposos e esposas não vão receber a notícia do seu ente querido, do seu cônjuge. Quantos? Eu não sei. Mas eu sei que agora eu me uno a outros irmãos e irmãs para aplacar esse sofrimento. Se não houver livramento da parte de Deus do jeito que cremos, haverá o livramento do jeito que Deus crê que é livramento. Nós não vamos desistir. Estamos orando por você. Acredite, você não está só. Nós cremos um Deus que movimenta uma multidão de gente para a intercessão. A gente intercedendo por você agora. A gente chorando por você. Gente que não conhece seu nome. Eu conheço uma história de uma missionária. Que estava em desespero. É uma história real. Não é dessas histórias contadas por... De historinhas contadas no puto. Não. É uma história real. De que ela estava em desespero e muita angústia. Não sabia o que fazer e qual decisão tomar. Pediu ao Espírito Santo que levantasse intercessores no mundo por ela. E muitas pessoas foram levantadas pelo Espírito Santo. E depois deram um testemunho. Dizendo que oraram por uma missionária de cor... Ela era de cor negra. Que o seu cabelo era curto. E que ela estava vestida com uma roupa laranja. E muitos deram esse testemunho. E ela foi ouvindo esses testemunhos. De que o Espírito Santo disse... Minha filha, eu não vou deixar você sozinha. Porque existem teus irmãos, tuas irmãs e eu próprio intercedendo por você. Não desista. Não entre em desespero. A angústia está batendo na porta da sua casa. Os intercessores também estão. Conte conosco. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Um grande abraço. Eu me chamo Guilherme Burjac. E Deus te abençoe. Um grande abraço. Um grande abraço.